Oi amigos, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que faz um tempo que eu não faço Hoje vai ser um vídeo de atualização, barra desabafo, barra minha opinião, barra... Vou me abrir com vocês aqui, tá bom? Eu tava preparando algo do tipo um primeiro tutorial de WoW Mas era mais pra receber a rapaziada que tá afim de jogar só Sabe, tá querendo jogar e quer saber como joga o jogo Era isso, era isso que eu tinha em mente hoje E na verdade eu tô... agora são 6 horas Eu tô desde as 10 e uns quebrado da manhã fazendo a mesma coisa no jogo E o que era pra ser só um videozinho ensinando a galera novata e super inocente Só pra rapaziada que assim, querendo entrar nisso aqui talvez Virou uma experiência bem... bem... cara, bem curiosa Eu não sei definir se é ruim, bom, chato, legal Eu ainda não consigo... eu não consegui concluir nada sobre isso ainda Só me apresentando antes aqui pra todo mundo ficar na mesma página Oi, eu sou o Camargetes, comecei a jogar MMORPG há uns 5 meses, eu acho, agora? WoW, eu joguei um tempo, dei uma pausa e eu voltei agora na expansão E eu sou o tipo de player que vai pegar, vai olhar os pássaros do céu, olhar a borboleta, olhar essas paradas aqui e falar Uau, olha que cores maravilhosas Nossa, por que será que esse cara está esfregando as mãos desse jeito? O que é isso aqui que tá acontecendo? Olha o joinha dele aberto Eu sou esse tipo de player, entendeu? Ah, eu vou olhar uma parada e vou querer farmar Nossa, eu vou jogar por 10 horas, ficar 10 horas e evoluir 1% em 10 horas Eu sou esse tipo de player E hoje eu tô há umas 7, 8 horas mais ou menos fazendo a mesma coisa E é o completo oposto do que eu faço normalmente no modo de jogar Eu sei, não dá pra você jogar infinitamente um jogo sem progredir nada Na verdade, dá Mas é meio complicado Nem tudo é Guild Wars E não dá pra eu querer arrastar Guild Wars pra todos os jogos Entendam, tô comparando com Guild Wars Porque a progressão vertical do Guild Wars não é muito gigantesca É uma coisa que você vai dar uma farmadinha lá Chegou num ponto lá, maneiro Não vai subir muito mais que isso E nem todo jogo é exatamente assim O Uau não é um desses jogos Então não tem pra que eu forçar isso Mas, cara, o mapa dessa expansão é muito grande Tem esse mapa aqui Esse é o único mapa em cima da terra O resto é tudo subterrâneo E os mapas aqui são muito, muito grandes Tem muita, muita coisa pra fazer Muita montaria Tem profissão também Que eu não tô nada super rissando Mas tem profissão Cara, tem bastante coisa, velho Tem muito cosmético Tem muita coisa Só que a última vez que eu joguei WoW E essa vez aqui Essa sessão aqui Eu fiz a mesma coisa E quando eu me dei conta De que eu tô a duas sessões inteiras de jogo E com sessão, entendam Hora que eu abro o jogo Até a hora que eu resolvo parar de jogar o jogo Naquele X dia Naquele determinado dia No caso, hoje é um desses dias Eu tô fazendo a mesma coisa Que é pegar gear E eu não tô falando que a culpa é minha Ou que a culpa é do jogo Ou que a culpa é de outra pessoa Ou... Cara, não é nada disso Eu não tenho intenção nenhuma de querer causar nada É só uma... Tô falando pra vocês algo que tá na minha cabeça, tá bom? Eu vou dar esses vários avisos Pra ninguém forçar a entender errado E querer causar alguma coisa Só pra todo mundo ficar bem Eu normalmente sou o tipo de player que ignora gear E eu tô com 583 Eu sei que isso não é muita coisa Eu acho que eu acabei o último vídeo com 568, eu acho Ou 569 E eu fui fazer outra dungeon Eu acho que eu peguei outro item Eu não lembro qual item que foi Ainda depois daquele vídeo Eu falei Ah cara, eu saí um pouco de dungeon Tô tranquilo E aí eu descobri uma outra forma de pegar item Que vem com level alto Que é fazendo reputação É você fazendo as missões em cada mapa Por exemplo, essa primeira reputação É desse primeiro mapa aqui de cima Aí a outra reputação é desse fosso Depois do Pouso Santo E depois a última reputação Abri um milhão de menus juntos A última reputação é do último mapa E esse mapa de cima Quando você chega a nível 7 Você pode comprar um item 584 A outra reputação Quando você chega a reputação 8 Você, aliás, aqui Você libera um realme 584 E aí eu tô percebendo que Toda a minha gameplay Nas últimas duas sessões E em vários outros dias que eu joguei Desde que começou a temporada Estão girando em torno de gear E é óbvio que é legal pegar gear É isso que eu acho que a maior parte do povo quer Eu acho que é o que a maior parte do povo quer Mas normalmente eu não sou esse tipo de player Tanto que no próprio Guild Wars Que é um jogo bem Como eu disse A progressão dele não vai tão longe assim E você chega no pico de equipamento Até que bem rápido, tá ligado? Beleza, tem os equipamentos ultra super mega raros Mas não é disso que eu tô falando Eu tô falando de um equipamento bom Você chega muito rápido O papo de, sei lá Duas semanas jogando Você chega já no pico E lá eu demorei tipo Dois meses eu acho quase Pra chegar E nem chegar a 100% Nesse pico de item Eu demorei muito E no WoW Eu tô há dois dias Que eu joguei muito tempo Aquele último vídeo lá De uma hora Demorou horas e horas Foram 120 GB de vídeo E hoje eu tô aqui há tantas horas E na última vez que eu joguei Eu fiquei tantas horas Tudo fazendo a mesma coisa E quando eu comecei a entender Que eu tava fazendo isso Eu fiquei bem surpreso Eu percebi o tanto que O ambiente te influencia Tá todo mundo Eu não sei se é ansioso Se é desesperado Se é feliz Se tá todo mundo esperando Se tá todo mundo Nossa senhora Empolgado Pro dia 10 O dia 10 eu acho que é quando Chega as raids Ou é dia 17 Algo do tipo É quando chega a season É quando libera o conteúdo do jogo Que envolve todo aquele farm Aquela progressão absurda Aquele desafio Aquela coisa que todo mundo gosta É o que todo mundo fala do WoW Tanto que muita gente falou Que dia 10 é quando começa De verdade o jogo E eu tô farmando E pegando reputação Fazendo um monte de quest random Pra vocês terem ideia Eu tô jogando eu Tá bom? Pra uma pessoa mais normal Talvez isso não mude nada Mas eu tô jogando Sem som Sem música Eu fiquei por 7, 8 horas Fazendo quest secundária E quest random E missão random Eu não me importei Nem um segundo Com nenhum NPC Nem com onde eu estava Nem com qualquer mapa Nem pra que buraco Tava entrando Nem pra Que item eu tava pegando Pra quê Se tinha sotaque Se não tinha Se era legal Se não era Eu não tava nem aí Pra pegar reputação Pra pegar gear Pra chegar no dia 10 E não fazer nada Eu não vou fazer nada No dia 10 Eu não tô me armando Pra fazer raid Eu tô me armando Porque tá todo mundo Se armando Sabe aquela coisa Do Maria vai com as outras Só que não Não no sentido Completamente ruim É exatamente isso Que tá acontecendo comigo E parece que Não é nem de propósito Tá ligado? Eu quis pegar gear Sim, alguns dias Eu lembro que eu queria Chegar na 550 E na 550 Quando eu cheguei Eu falei Maneiro, legal Cheguei Que da hora Tô me sentindo bem E daí eu percebi Que eu fui pra 551 Rápido e fácil Eu falei Pô, vamos ver até onde vai E aí fiz aquele vídeo Das dungeons heróicas E dropou uns itens Eu falei Pô, maneiro E agora eu tô aqui Há horas e horas e horas Porque eu tô pegando gear Pra fazer uma parada Que eu nem sei Se eu vou fazer Que é pra um tipo de player Que eu nem Eu nem sou Ou talvez eu só não saiba Que eu sou Que é o player de tryhard Farm Wow, insane E eu não sei Entendam o que é esse ponto Do vídeo É uma experiência Tão diferente Pra mim Esse Esse farm Pra pegar Gear Mais foda E cara 573 Tá longe de ser bom Só pra deixar claro Pela galera Que eu fui conversar Eu perguntei Pra algumas Algumas pessoas Fazem live Eles falaram Que 580 É bom 585 É maneiro E eu não sei Até onde vai Talvez até 590 Talvez 600 Tá todo mundo No mesmo barco Tá todo mundo Mano Num negócio Absurdo E as únicas pessoas Que eu falei Praticamente Que não tão tentando Pegar gear mais alto Tão pegando gold Pra comprar A mensalidade E é isso Foi isso que eu achei De tipos de player Até agora Eu vi também A galera falando Sobre profissão E É papo de que tipo Você upar sua profissão Eu tenho agora 108 mil de gold E aparentemente Só pra você Upar sua profissão Vai sei lá 100k de gold Só pra sei lá Começar a upar ela E aí você percebe Que tá tudo Num nível Muito mais insano Do que Do que eu já tô achando E aí que eu acho Que é bom Eu ter esse Esse momento De ficar me questionando E ficar quebrando Minha cabeça E falar Nossa cara O que eu tô fazendo Nossa mano Eu não tô aproveitando Tá ligado Nossa parece que eu tô Meu Deus do céu mano É bom porque Você começa a definir O seu tipo de jogo Você começa a definir O seu tipo de O tipo de player Que você é Eu acho que você começa A se entender Porque você tenta Ir na mesma pegada De todo mundo Você entende Que não dá Porque os caras Jogam há muito tempo Os caras tão fazendo gold Convertendo gold Do classic pra cá Os caras tão fazendo gold Full rush de profissão absurda Os caras tão fazendo gold Os caras sabem muito E os caras tão fazendo gold Um grupinho de masmorra fechada Que eles já conhecem Há muito tempo Que eles entram Eles sabem tudo Eles pegam tudo rápido Eles já estão acostumados Eles já sabem viver o jogo E aí nessa onda Eu acho que vai levando Todo mundo É como se essa galera Arrastasse todo mundo Porque querendo ou não Você tá entrando no jogo Que a rapaziada Já joga há muito tempo E aí eu acho que vira Meio que o senso comum Dia 10 É quando o negócio começa Dia 10 Você vai ver Eu não sei direito O que chega dia 10 O que eu sei que vai chegar É Aid com NPC E é a única É basicamente A única coisa Que eu tô empolgado Vocês conseguem entender A diferença de player aqui E mesmo assim Eu tô me armando Pra no dia 10 Meu Deus do céu Vai chegar dia 10 Vão me chamar pra uma raid Eu vou falar Não Obrigado Tamo junto aí Vou fazer com NPC aqui Vocês conseguem entender O que eu tô falando E quando eu parei pra pensar isso Hoje eu falei Nossa que loucura Que doideira Tá ligado Tipo você Você não tem que jogar o jogo assim Não é todo mundo que tá jogando assim Não O jogo não é chato Não Não é cansativo Não Não é nada disso Eu nem entrei nesses pontos desse vídeo Porque não é Não são essas palavras que eu tô falando Não é isso que eu quero dizer É só que cara Você tá entendendo Que loucura mano Eu até Eu não Desculpa Eu não vou lembrar o canal Eu não vou saber o vídeo Mas eu tava ontem E eu abri meu YouTube E até apareceu um mano Falando sobre isso Que é Você não precisa chegar no level 600 E agora Eu não parei pra assistir o vídeo Mas eu não sei se esse não precisa Era Dá pra fazer com muito menos Ou se era um Aproveite o jogo de outras formas Eu acho que muita gente Que entra no WoW Ou que não Nunca entrou no WoW Deve achar que o WoW É completamente assim É o push assim Infinito Se você não tiver pegando gear Você não vai jogar o jogo E não é assim Lançou dia 22 Certo? Eu tive acesso dia 22 Eu não tava nem aí pra isso Até 3 dias atrás Eu acho Só que agora eu tô E é Isso que eu vim compartilhar Com vocês hoje O tanto que isso influencia Você querendo ou não Eu tô farmando gear Por querer e sem querer Se eu pego reputação É Pra pegar gear Ontem eu tava fazendo live de WoW Inclusive se você não me segue na Twitch Tá sempre o link na descrição No comentário fixado Eu tava fazendo quest E aí até fizeram um comentário Sobre Sobre mim Sobre o jeito que tá Minha gameplay agora Eu parei pra fazer uma quest Ontem eu falei Nossa quest merda Não vai me dropar item nenhum E eu nunca tinha pensado isso E aí o mano até falou Nossa Camargo antes Pô que quest legal Olha só o sotaque dos NPCs Que som maneiro e tal Camargo agora Pô essa quest não dropa nada Que quest de merda Nem vou fazer E aí Eu comecei a perceber a mudança É óbvio Cara Não dá pra um jogo Você se impressionar com sotaque Tradução Oblagem Pra sempre Não tem como um jogo Prender você com novidade Pra sempre Alguma hora Essas novidades Deixam de ser novidades Só que A sensação é muito mais merda Talvez isso aí Seja muito mais pesado Pra mim Porque é sobre mim Que eu tô falando E talvez você nem consiga entender Exatamente o que eu tô falando Talvez você Que é um player Que sempre foi De ir atrás de Gear 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 Nem entenda o que eu tô falando Mas talvez pra galera Que passou pela mesma coisa que eu Por essa transição Eu acho Tipo de player Eu acho Ou que pegou essa mesma época Ou tá vivendo exatamente A mesma coisa do que eu Agora inclusive Talvez me entenda um pouco melhor Eu só queria Conversar com vocês hoje Agora eu tô entendendo O outro lado do WoW E cara Nem chegou mítica E mítica mais E mítica não sei o que E nível E mais 20 Mais 45 Nem chegou isso Imagina quando chegar Talvez daqui Duas semanas Ter outro vídeo desse E eu esteja louco Sem os cabelos Chorando Fazendo um vídeo Quem sabe Mas é isso Eu só Eu só queria Conversar com vocês hoje Falar Como eu disse Um vídeozinho Mais de feedback Atualização Opinião O que eu tô achando E no mais Era isso amigos Vou continuar jogando Vou continuar pegando Reputação Pra continuar pegando Gear Porque agora Eu quero ter tudo 584 E é assim que funciona E era só isso Que eu queria falar Pra vocês hoje Beijos E adeus Tchau